Um vazamento de gás deixou vários mortos em um bairro pobre próximo a Joanesburgo, na África do Sul. O Serviço de Emergência informou nesta quinta-feira que a tragédia provavelmente está relacionada com a mineração ilegal. As equipes receberam um chamado na noite de quarta-feira por uma explosão de gás no bairro de Ângelo, na periferia leste de Joanesburgo. Mas quando chegaram ao local, os funcionários detectaram um vazamento de gás procedente de um cilindro contendo uma substância altamente tóxica. Um oficial disse que o incidente teria sido provocado por um vazamento de gás de óxido de nitrato de um cilindro que é utilizado para o garimpo ilegal de ouro. O bairro fica próximo de uma mina abandonada. A África do Sul, com uma taxa de desemprego superior a 32%, tem milhares de garimpeiros ilegais conhecidos como zamazamas, que significa os que tentam a sorte na língua zulu.